Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Nós nem voltamos de férias quase e o pessoal já está fazendo guerra. Mas, afinal, se de fato eclodir um conflito entre Irã e Estados Unidos, quais são os potenciais impactos deste conflito? Acompanhe com a gente. O ano de 2020 nem começou direito, alguns brasileiros nem sararam da ressaca ainda e alguns países já começaram alguns conflitos, dentre eles Estados Unidos e Irã, principalmente após os Estados Unidos matarem o principal comandante iraniano, Qasem Soleimani. Donald Trump já suavizou este eventual conflito. No entanto, muitos de vocês devem ter se perguntado, mas e se de fato acontecer um conflito entre os dois países, Estados Unidos e Irã? Quais serão os impactos econômicos e como isso pode afetar as nossas vidas? Para começar, o primeiro impacto que nós temos que falar é sobre o preço do petróleo. O Irã possui a quarta maior reserva comprovada de petróleo do mundo e detém cerca de 10% de todas as reservas globais. Portanto, toda vez que falarmos de um conflito no Irã ou até especificamente no Oriente Médio, nós vamos estar falando de eventuais alterações no preço do petróleo. Para deixar claro, pessoal, qualquer conflito que coloque em xeque o eventual fluxo no fornecimento de petróleo ou, eventualmente, que traga restrições na oferta desta commodity, certamente irá impactar o preço do petróleo. Por isso que no momento inicial da discussão do conflito entre Estados Unidos e Irã, a primeira coisa que nós sentimos foi o aumento nas cotações do preço do petróleo. Se o Irã e os Estados Unidos se retaliarem e o Estreito de Hormuz for fechado, aí sim nós teremos um grande impacto no preço do petróleo, haja vista que mais de 20% das remessas globais de petróleo passam pelo Estreito de Hormuz. Vamos fazer aqui uma breve retrospectiva histórica. Na década de 70, as economias mundiais sofreram fortemente os impactos trazidos pelos choques internacionais do petróleo. No entanto, atualmente, o petróleo não traz consigo a mesma importância e o mesmo impacto. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que atualmente nós somos menos dependentes ao petróleo daquilo que nós já fomos, tal como lá na década de 70. Veja o nosso caso Tupiniquim. Depois do choque internacional do petróleo na década de 70, nós começamos o desenvolvimento da indústria de biocombustíveis, a lá o modelo de etanol que nós temos atualmente no país. Se olharmos para os Estados Unidos, eles reduziram fortemente a sua dependência de importação de petróleo, principalmente através do cheio ou gás ou o gás de xisto. Feito este meu panorama histórico brevemente aqui para vocês, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Nós não seríamos afetados por um aumento no preço do petróleo na mesma magnitude que nós fomos lá na década de 70. No entanto, mesmo assim, ainda seríamos afetados com um aumento no preço do petróleo, principalmente os países que são importadores de energia, tal como a China, que atualmente é o maior importador de petróleo do mundo. Os maiores preços do petróleo trazem consigo duas consequências. Primeiro, para os países que são importadores de petróleo e possuem uma dependência energética muito forte, certamente o aumento do preço do petróleo traria inflação, ou seja, haveria um impacto forte para os consumidores, o que atrapalharia uma recuperação destas economias. No segundo momento, nós teríamos um impacto ligado aos países que são produtores de petróleo, ou seja, com o aumento do preço do petróleo, esses países que são produtores veriam um aumento das suas receitas, reduzindo assim o seu déficit em conta corrente. Ah, mas tudo isso é muito distante da minha realidade. Fala aí de verdade o que vai acontecer comigo. Pessoal, no Brasil, quais seriam os efeitos diretos do aumento do preço do petróleo no mercado internacional? Primeiro, se a Petrobras mantiver a sua política atual, o que nós teríamos seria um aumento do preço do diesel e da gasolina. Tendo um aumento do preço do diesel e da gasolina, teríamos aumento das tarifas de transporte público. Além disso, nós teríamos reajuste das tarifas ou até mesmo das passagens aéreas, dentre outros efeitos. Até agora, nós falamos sobre o impacto trazido no preço do petróleo. No entanto, além desta variável, outras seriam afetadas, tais como o ouro, o dólar e as bolsas. Vamos falar sobre esses aspectos agora. Toda vez que nós observarmos conflitos nos mercados internacionais, ou até mesmo eventos que tragam instabilidade, em geral, os investidores tendem a fugir para ativos considerados seguros. Quando eu falo ativos seguros, entenda aqueles de baixo risco. Nós consideramos ativos seguros principalmente o ouro, além dos títulos da dívida do governo americano. Se nós avaliarmos a evolução do preço do ouro no mercado internacional, nós teremos a maior cotação dos últimos sete anos, mostrando justamente que o ouro tem sido utilizado como um ativo de segurança para momentos de crise, ou até mesmo um ativo em momentos de grande instabilidade. Pô, Haroldo, mas o Trump já falou que não vai ter guerra. A ideia desse vídeo foi justamente te mostrar que qualquer eventual conflito pode trazer sérios impactos econômicos, afetando principalmente a confiança dos investidores e também o nível de instabilidade dos mercados, trazendo cada vez mais a aversão. Portanto, nós temos uma nova variável em jogo e que começa 2020 trazendo a sua cara. Essa variável se chama risco. O risco está de volta. Pessoal, este foi o nosso primeiro conteúdo de 2020. Eu queria desejar a vocês um excelente ano, com muita saúde e paz. Afinal, nós já começamos o ano falando do quê? De guerra. Seja bem-vindo 2020. Valeu! E aí